Início da noite de segunda-feira, a Força Tática fez uma apreensão de droga junto com o menor que estaria comercializando essa droga na região do Jardim São Paulo. O rapaz tem 17 anos de idade, com ele foi apreendido algumas porções de pasta base e também havia uma garrafa PET que segundo informações que ele passou para a polícia seria lança perfume. Ele mesmo misturava algumas substâncias para comercializar esse material, esse produto em alguns eventos, em algumas festas, bailes, como ele mesmo disse. Ele foi apreendido e encaminhado aqui para a Delegacia de Polícia Civil para as Providências. A equipe Força Tática realizava o patrulhamento nas mediações do Jardim São Paulo, quando avistamos esse menor infrator, que ao perceber a presença da equipe policial demonstrou um certo nervosismo. Então realizamos a abordagem no mesmo e foi localizado no bolso de sua bermuda aproximadamente 18 porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Então ele falou que pegou para fazer um corre, um corre rápido ali e foi essa a situação que ele passou para a gente. Aí no local ainda a gente fazendo uma varredura ali, localizamos em uma garrafa PET, uma outra substância que segundo o mesmo se trata de lança perfume, substância do lança perfume.